Fala galera, eu sou o Júlio Melo e hoje eu vim mostrar todos os detalhes da Tiguan Allspace Comfortline e essa aqui tem 7 lugares, então fica até o final do vídeo, você vai ver todos os detalhes desse carro aqui lembrando que ele está disponível para você aqui na Tony Vehicles e a gente tem mais de mil opções de carro para te oferecer com a melhor negociação, bora para o vídeo! Chave de presença, botão start stop e pronto, o Tiguan está ligado, esse carro por dentro é espetacular, a Volkswagen mandou muito bem aqui o volante ele é totalmente multifuncional, com controle de central multimídia, aqui atrás a gente tem borboletas para trocas manuais o painel é totalmente digital e a gente tem uma central multimídia, super rápida em touchscreen, fora de série né? aqui embaixo, ar condicionado de duas zonas, câmbio automático, auto hold, freio de mão eletrônico e aqui tem um assistant park aqui você tem um ótimo apoio de braços que vai te dar muito mais tranquilidade na hora de pegar a estrada E além disso tudo, ele tem um charme a mais, são esses bancos de couro e esse lindo teto solar panorâmico que dá uma baita de uma sensação de profundidade para esse carro Esse carro aqui tem um motor 1.4 TSI com 150 cavalos de potência, mais de 25 kg de torque ele vai de 0 a 100 em apenas 9.5 segundos, com velocidade máxima limitada a 198 km por hora a Tiguan aceita tanto gasolina quanto álcool como combustível ele tem um tanque de 58 litros, com consumo de 6.8 km por litro no álcool e 10.1 km por litro na gasolina isso dentro da cidade já na estrada ele faz 8 km por litro no álcool e 11.7 km por litro na gasolina E pra quem gosta de um carro família, tá no vídeo certo, porque essa Tiguan tem espaço para 7 passageiros e um porta-mala de 216 litros de capacidade Se você está preocupado com segurança, esse carro é fantástico A Tiguan conta com freio ABS, airbags laterais, frontais e de cortina câmera para manobras, controle de tração, faróis com refletores duplo, monitoramento de pressão dos pneus e vários outros detalhes que só se você vier dar uma volta, você vai descobrir E aí, gostou do carro? Ele está disponível para você aqui na Tony Veículos E a gente tem mais de mil opções de carro para te oferecer E se gostou do vídeo, não esquece, curte e compartilha com seus amigos Um abraço e até a próxima!